Vereadores, munícipes, imprensa, meu boa noite. Eu só queria desejar boa-vinda ao nosso companheiro Moisés Miguel Benassi e desejar que você faça uma boa caminhada aqui nessa casa. E também quero desejar ao nosso amigo Carlos Tomponski sucesso perante a mesa. E também quero parabenizar todas as pessoas que hoje pegaram suas casas e que receberam essas casas e dar os parabéns e desejar a eles que tenham boa moradia, que às vezes até hoje eles não tinham uma casa mais decente, hoje muitas deles estão pegando essas casas. Então desejar a todos sucesso a eles e felicidade e que tenham muita paz e que dê tudo certo na vida deles. Então boa noite a todos. Até a próxima.